Compositor, percussionista, artista plástico e dono de muita criatividade. O formato MP3 recebe no estúdio Pelmel Rai. Pelmel Rai Ela sabe que eu quero o quanto eu lhe espero, mas agora o assunto é particular. Não acabou o amor, só o compromisso. Isso não é banal, está com o novo amor e batalhou por isso. Isso é muito impessoal. Ela sabe que eu quero muito e lhe espero. Me derretou, me desejou, não sei jeito de me olhar. Hoje o seu amor já virou meu vício. Posso até me dar mal, mas não sei seu amor, que não tem compromisso. Isso é particular. Agora vou te dar uma dica. O mundo é tão lindo. Ainda por cima tem eu te querendo. Acordei pensando nisso. E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem. Deixa o namorado viver bem, estar bem, querer bem. Não é nada mal, viver bem, estar bem. É particular. Viver bem, estar bem, querer bem. Não é nada mal, viver bem. Está bem, estar bem, é particular. Nesse ritmo bom, a gente vai bater um papo com o P.O.M.E.U.R.I.E. e também nós estamos no estúdio com o Jansen Eagle, que também é músico e filho de P.O.M.E.U.R.I.E. Então, para começo de conversa, para conhecer P.O.M.E.U.R.I.E. desde a raiz, como é que surgiu esse nome, P.O.M.E.U.R.I., que é tão diferente, e como é que surgiu a carreira, né? Como é que surgiu o seu mundo na música, na arte? Pois é, o P.O.M.E.U.R.I.U.R.I.E. é uma numerologia de nome árabe, de gracinha. E eu adquiri fazendo um jogo de palavras e o som também, né? E aí ficou o P.O.M.E.U.R.I.E.U.R.I.E. Mas tem algum significado, assim, o meu raio? Eu acho que o raio é a vida, né? O meu, a minha vida. A sonoridade mais. É a sonoridade, é mais a sonoridade, né? E eu venho de Amargosa, né? A cidade que você vai amar e gozar. Uma parte super gostosa, assim, interiorana. E aqui em Salvador eu cheguei já como músico, né? Há vinte e poucos anos. Mas venho dessa história de banda de baile, do interior, como percussionista. Entendi. Agora você também começou como percussionista, fez algumas composições que estão na voz, assim, de muitos artistas consagrados. E quando é que você resolveu compor para si mesmo, ou para você cantar as suas composições, fazer o seu som? Pois é, foi tudo numa necessidade de pesquisa, né? Durante o processo de desenvolvimento musical, como percussionista, eu tive a necessidade de descobrir novos timbrages, novos sons. E fui a fundo com o lance da percussão. No decorrer de um tempo compondo timbres e tambores, eu passei organicamente a compor as músicas para mim cantar. Porque eu não sou cantor, eu sou intérprete da minha própria música. Então foi super legal, foi super natural, né? Essa coisa de compor para o som pneumático, né? E logo, logo em seguida foi orgânico pra caramba, porque passei a atender outros artistas também, né? Passaram a gostar da minha música e as músicas começaram a serem gravadas. E é isso, é natural. Então você saiu de Amargosa, veio pra Salvador e já tem bastante experiência fora do país também, né? Chegou a gravar um CD na Itália, que teve uma receptividade muito boa. Conta pra gente como foi essa experiência. Esse último CD também, que é o último trabalho de P.O.M.E.U. Rai, foi gravado, já foi lançado na França. Estamos aguardando aqui pra ser lançado também, né? Pois é, esse é o trabalho do... A gente vai adquirindo a experiência no decorrer da história. Eu, como já tinha passado por toda a base musicada de Salvador, né? A nível dos ritmos e das artistas. Eu me dei a felicidade de estar tocando com a Marisa Monte. E quando eu vi, eu já estava feliz aos montes. Com todo aquele resultado que a gente fala, que sabe que é música, né? E aprendi a viver muito com essa história com a Marisa. E logo a Europa veio e me trouxe também um lado de experiência muito gostoso, né? Trabalhando com o Giovannot, a gente gravou um disco. Tive uma temporada bacana por lá e... Salvador está sempre com as portas abertas em qualquer parte do mundo, né? Ainda mais quando se fala do tambor, né? Agora você também não tem muito preconceito. Você passeia por vários ritmos, né? Como você também já gravou um CD de forró. Conta pra gente esse passeio aí. Eu acho que quando eu era pequeno, minha mãe, ao invés de botar um mingauzinho na mamadeira, ela botava um licorzinho de ginipapo. Porque eu aprendi a gostar desde pequeno de forró. Me alimentei a vida inteira com esse ritmo. E, poxa, é Luiz Gonzaga, né? É a nossa cultura nordestina. É tão forte. Que eu acabei entrando, embalando nos shots, nos baiões da vida. E o instrumento de pneu também é um grande zabumba pneumática, né? É um grande adereço já pra Junino. Já que você falou que colocaram uma coisa a mais na sua mamadeira, você também colocou na mamadeira de Jansen. Tá te acompanhando aí. Já é músico, também tem carreira solo, né? Conte um pouquinho pra gente aí do seu trabalho, Jansen, também. Com certeza. Eu sempre nasci nisso já, né? Sempre girando com pneu. Oportunidade bacana de estar com meu pai, com a galera bem relacionada desse meio. E é isso. Desenvolvendo, né? Curioso, né? Através dos instrumentos. Eu sou percussionista, né? Mas eu estudo cordas hoje, tocou com o trabalho também, né? Que não deixa de ser percussão. Segui um pouquinho o caminho do pai, mas também tem sua própria identidade, né? Exatamente. Exatamente. Que tá em curso, né? Então vamos ouvir um pouquinho mais de música de Pê o meu raio. Na mesa com a levada acordando de manhã. Bateu saudade do meu amor, fiquei com medo da solidão, a paixão invadi minha passarela. Olha o cortejo do curuzum. Olha o cortejo do curuzum, faz amor muita canção, a paixão invadiu minha passarela. Vou, 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 vou atrás do meu amor, vou, 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 na batida do tambor, vou, 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 te amando nesse samba. Vai dar certo. Vai dar certo. Mais atenção, Elvis Presley. Dá pra você colocar suas influências até o Elvis na sua música? Pois é, o Elvis era mais a comportamento, assim, do, aquele, do que ele grave. Daquele, né? Aquela cadência de sessão da tarde, criança, década de 70, sem assunto, as primeiras televisões chegando na rua, né? Então, a gente passava a tarde, assim, não tinha assunto, eu assistia a Tazan, o Elvis Presley, ou ia tomar banho no Rio pra pegar cistosoma, ou ia comer jaca no quintal. Então, o Elvis, assim, o Elvis, os filmes do Elvis Presley, eu acho que foi muito, é, favoreceu muito artisticamente a vida de todos que assistiram. E deu pra capturar um pouquinho aí nessa influência na sua música, né? Muito legal, porque ele era um filme, né? Na verdade, era um musical, né? E aquilo, pra um sensível menino do interior, afim de assunto, era perfeito. Bom, deu pra perceber que o Pio Meu Raio usa bastante uns instrumentos inusitados, consegue tirar som de tudo, né, Pio? E aqui tem um instrumento com um pneu. Conte pra gente um pouquinho, por isso que eu no início falei que ele era artista plástico, dessa sua relação com a reciclagem, né? Quando começou essa afinidade em querer reciclar as coisas e transformar, tirar som delas? Nasceu nessa, a primeira decisão foi dentro da pesquisa mesmo, como eu te falei no início, né? A necessidade de ver novos luteis, com novos instrumentos, novos sonhos, e aí me veio essa pesquisa de novos sonhos. Mas o que me sensibilizou muito é que quando eu era muito jovem, guri, pequeno, né? Como se dizer, criança, era um pneu, era um instrumento, né? Era praticamente um brinquedo. A gente brincava, botava dois cabos de vassoura dentro e fazia o guiador. E aquilo era o nosso brinquedo da estrela, né? De controle remoto, praticamente, na imaginação, né? Claro. Do menino pobre ali, do início no interior. E veio essa sensibilidade super natural com relação ao meio ambiente, né? Porque eu morava em São Paulo e passei no Rio Tietê e quando me deparei eu enxerguei o Rio Tietê com mais de 200 pneus sendo retirados com escavadeiras dentro do rio. Ao mesmo tempo, lembrei da história que o Rio Tietê era um grande rio e que acontecia a Olimpíadas, né? De natação. Então, veio toda essa sensibilidade. E falei, caramba, tanto pneu no lixo, acho que isso pode virar alguma coisa, né? E logo aí que veio. Quando eu cheguei no aeroporto, eu me deparei com vários pneus gigantes de aviões, assim, Antonovia, aquele... Falei, caramba, isso é um bumbo. A partir daí veio a história de começar, de virar um pneumático, né? E começar a criar e pegar pneu de todo tipo. Hoje eu comecei... Aí eu comecei com pneu de avião, pneu de caminhão, de trator, aí fui pra kart, Fórmula 1, estocar. E por aí minha vida virou um peuneu, né? Porque aí minha vida virou um pneu, pneumaticamente falando. E você também tá passando isso pras crianças, né? Através de oficinas, workshops. Pois é. Eu tenho esse processo do pneu itinerante, do pneu na estrada, que é isso que é a função do pneu. E pneu tem mais pneu do que gente. E tem pneu em todas as partes do mundo. Então eu acabo levando a mensagem. Não vim pra resolver o problema técnico do lixo pneumático. Mas a mensagem que a gente leva, construindo os pneus, cadeiras, caixa de som de pneu, construção civil, acaba trazendo uma base sustentável pra minha ideia, né? Para o galpão cheio de assunto. Exatamente. Puxando justamente o galpão cheio de assunto. Foi uma idealização sua. Ele é localizado nas sete portas. Exato. E eu queria saber de você como foi essa ideia de criar um centro cultural, como você chama, que não é uma casa de espetáculo, é um centro cultural. E misturou já muitos artistas consagrados, iniciantes. E você tá dando segmento aí ao centro cultural, né? Como foi que essa ideia surgiu? O galpão, ele na verdade, ele é um banco de composições, assim, muito endereçado para a arte, né? É um ateliê, onde eu construo todos os projetos, as ideias, saio de lá de dentro. E logo depois ele virou um palco, um palco onde eu faço, me expresso a minha música, né? Então o galpão cheio de assunto. Eu abri uma porta, faltam seis portas ainda nas sete portas, Então tem portas, ainda muitas portas para se abrirem, desde o prazer, a todo tipo de arte. E você tirou um pouquinho desse circuito que a gente tem de Rio Vermelho, Piturba, só de casa de show. E trouxe para as sete portas, que é um lugar que não tem tanta atração. É, exatamente. Agora que as sete portas, ela mudou muito, né? Depois que a gente foi para lá com o galpão, porque era só um centro comercial e daqui a pouco estava circulando ali Marisa Monte fazendo visita a gente. Estava o Edmota, o Seu Jorge, o Manu Tchau, a Margarete. Tem um monte de gente bacana aqui, artistas da cena. Gente boa, como diz sua camisa. É, gente boa se atrai. Se atrai, que faz parte de uma campanha também, né? É uma música nossa, que é o nosso baile, né? A gente faz esse baile já do galpão, gente boa se atrai. Já há uns cinco anos que a gente faz esse baile, chama Gente Boa se Atrai. É tipo quase uma religião. E agora o Salvador Mais Amor adquiriu o nome, né? Para a campanha deles do Salvador Mais Amor, que é termos uma cidade mais. E o Gente Boa se Atrai também está, se atrai, também está no novo CD, né? Que você fez o lançamento Pneumaticamente Falando. Som para Cliente. Som para Cliente. Como foi essa ideia desse CD aqui? Idealizado todo por você. Eu vi que a maioria das composições você, se não for sozinho, fez parceria com outras pessoas. As músicas são minhas, geralmente minhas, de parceiros. Eu só regravei uma música do Gilberto Gil, que é uma música dos anos 72, 73. Abre o olho. E a gente é feito em conjunto, arranjado entre amigos. É bem... E quem quiser conferir, como é que a gente faz? Quando vai ser o lançamento? Já tem alguma coisa programada? Pois lá, no Galpão a gente já está começando esse mês agora de março. A gente vai fazer um pré-lançamento do disco. E a gente deve fazer um show também de lançamento, né? Um coquetel. Então, esperamos aí. Quem quiser conferir, pode entrar nas páginas sociais de Pio Meu Raio para conferir também, né, Pio? Então, eu queria encerrar. Eu queria agradecer, primeiramente, a participação de vocês dois. Muito obrigado. Foi ótimo conhecer um pouquinho, né? É pouco tempo de programa do trabalho de vocês. Ah, mas é gostoso. Pois é. E eu queria ver se a gente podia encerrar com gente boa se atrai, pode ser? Com gente boa se atrai. Com gente boa se atrai, aproxime igualdade. Com gente boa se atrai, tudo é de verdade. Com gente boa se atrai, liberdade na idade. Com gente boa se atrai, todo mundo curtindo a mesma vibe. Com gente boa se atrai, tudo é de verdade. Com gente boa se atrai, tudo é de verdade. Com gente boa se atrai, tudo é de verdade. Gente boa se atrai pela nossa vontade, gente boa se atrai, aproxima igualdade, gente boa se atrai, quando é de verdade, gente boa se atrai, liberdade na idade, gente boa se atrai, gente boa se atrai. São Jorge, ilumina nossos caminhos, com tua lua cheia, olha a estrada de barro que vem de lá, olha a estrada de barro que vem de lá. São Jorge, ilumina nossos caminhos, com tua lua cheia, olha a estrada de barro que vem de lá, olha a estrada de barro que vem de lá. Foi pro Timbó, atravessou Ribeirão sem ponte. Foi pro Timbó, atravessou Ribeirão sem ponte. Na loca da pedra da pancada, São Jorge iluminou. Na loca da pedra da pancada, São Jorge iluminou. Na loca da pedra da pancada, São Jorge iluminou. Te avistei da serra do Julião, Enxerguei meu cavalo no céu. Na loca da pedra da pancada, São Jorge iluminou. São Jorge iluminou, São Jorge iluminou. Porque lá no interior é assim. São Jorge iluminou, São Jorge iluminou. Viva São Jorge.